Boa noite pessoal, agora são 19 e 54, né Matheus? De 18 e nove anos 2020, e Matheus já vai entrar aqui numa aula que tem online aqui do pessoal do Emoji, e aqui tá o trabalho que ele tava fazendo, gente, é pra apresentar na aula, né Matheus? É, na verdade essa aqui é a opção minha, é claro, né, mas na verdade era pra fazer um trabalho com etapas, né, tipo mostrando, demonstrando, né, qual é o meu trabalho, né, ou então o que a pessoa pediu, né, ou então no meu caso eu quis fazer. Mas você já, já tem isso aí, já tá em vídeo mesmo, seu, meu? Sim, eu tô fazendo de um jeito mais simples, de... Você mostra aí aquelas coisas que você fez aí. Ah, o nome do Porsche tá botando, né? É. Ah, ele tá botando o nome do Porsche, nem tá entendendo, tá aí. É aí embaixo que bota, né? Eles botam sim, aqui embaixo. Porsche, ah, rapaz, agora eu não entendi. Desculpa, cidadão, tá entendendo não. Mas eu tenho umas melhoras melhorias pra fazer ainda, por exemplo, eu vou acrescentar, eu vou acrescentar... Gente, ele fez do zero, gente. De pouquinho, de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho. Foi no paint. Ele fez no paint, depois foi passando, agora no Photoshop. Feito do zero aí, tá terminando. Sim, fiz. Eu acho que tá terminando aí, né? Não, ele tá praticamente terminado, só tô melhorando aqui algumas coisas. Esse pneu aí tem que arredondar mais, algum detalhezinho aí, né? Mas aí vai... Esses contornos, né? Tem que suavizar. Eu não sei fazer, mas eu sei ver. Eu tenho um olho clínico, gente. Ele se aborrece comigo, às vezes, porque ele tem a coisa de fazer uma ideia, ele acha que ele entendeu, pronto. Todo mundo ainda tem... É o seguinte, cara. Ele acha que tá óbvio, você pode melhorar. Vou começar a falar... Eu sempre digo, eu não sei fazer, mas sei ver. Começar a falar aí, você deixa eu estudar aqui... Não, eu vou sair fora. Eu tô... Começar, tô falando. Eu tô aqui enquanto... Começar a falar aí. Já tá aí no link do... Como é? Futuro no presente, né? Futuro no presente. É. Futuro no presente, já estava aí preparando pra entrar, né? Gosto do nome. Gosto muito do nome. É, você é sempre muito apressado mesmo. Gostei da outra academia. Futuro no presente. Gostei da outra academia. Eu só acho que você tem que dar uma caprichada em aprimoramento. Você faz tudo, vai, tá pronto, ó. Faz outro, tá pronto. Ele fez... Gente, ele fez... Eu peguei umas telas pra ele agora, bem recente. Fez logo uma tela. Antes de terminar uma, fez outra. Fez o terceiro palacete do Ceará, que tá lindo, por sinal. E depois já fez aquele prédio... Onde é a associação comercial do Ceará. Deixar só o carro, o meu trabalho aí, ó. O meu trabalho tá aí, pessoal. Agora eu... Edifício Antônio... Aí é ao vivo, né? Gomes, Guimarães. É ao vivo, né? É ao vivo. Sim, eu fiz também a parte separada aqui, ó. Ah, mostra isso aí. Tem a demonstração, mas é fuso, como é que é as partes. Eu tô me mostrando isso aí tudo, me mostrando como é que é tudo. Eu tô muito tempo me chamando e... Só não, tá separado o cano, né? Mas aqui teria parte que ir no cano também, que seria parafuso. É isso aí, Matheus, tá lindo. Vai em frente. Vai começar a aula, não vai? Vai, vai. Isso, mas... Eu tô aqui, né, em casa. Estou livre, né, Fábio? Ah, pronto. Eu quero mostrar isso aqui. Pronto, tá aí. Eu vou salvar, gente. Salvei normalmente, agora eu vou salvar como? Pronto, eu vou deixar você com a aula e vou sair. Tomar banho. Valeu, Matheus. 18 de novembro de 2020. Tá show. Parabéns. Valeu.